O seu milagre está sendo gerado, Deus está jovem a tua causa, me peço pra mim nessa trajetória de julgamento, de sentença, o teu milagre está sendo gerado, porque em minha audiência e a sentença tem um tempo, em minha audiência e a sentença tem um tempo, e esse tempo se chama tempo de análise de Deus. Deus analisa o processo, Deus analisa a causa, pra no final dar a sentença, e aqueles que estão em o Senhor, aqueles que estão em Cristo Jesus, a sentença sempre é favorável, mesmo que Deus tenha que contrariar a lógica, mesmo que Deus tenha que contrariar os homens, mesmo que Deus tenha que contrariar o tempo, mesmo que Deus tenha que contrariar a natureza, mas isso não é problema pra Deus, é especialidade dEle, e é isso que eu quero que você entenda, Senhor, é isso que eu quero que você entenda, O livro de 1 Samuel, capítulo 1, vai contar a história de uma mulher que talvez você conheça a história dela, muito melhor do que eu, porque desde pequenininho, quando eu vim em Erecha, eu não vim aqui antes, pregadores, falar acerca dessa mulher, uma mulher predominante, que tinha uma mulher, que tinha uma mulher chamada Penita, que tinha uma mulher chamada Penita, que foi mãe de Samuel, ei! Aleluia, talvez você conheça essa história melhor do que eu, mas é sobre essa mulher que eu quero falar no seu coração, que eu quero apresentar a você, uma analogia diferente daquilo que Deus falou comigo, quando nós olhamos para a história de André, que está registrando entre Dessa e eu, nós vamos ver, a princípio, uma mulher como uma causa impossível de ser resolvida, uma situação difícil ou impossível de ser favorável a ela, Todos os anos, todos os anos que ela subia ao tempo, todos os anos que ela ia à igreja, e ela pedia, a sentença sobre a sua vida, sempre era desfavorável, ela dizia, ela dizia, quero, eu te peço, ela pediu a oração aos sacerdotes, Os sacerdotes paravam por ela, mas todos os anos ela voltava, ela voltava com uma sentença desfavorável, ela voltava com uma resposta desfavorável, ela voltava todos os anos com a mesma, com a mesma sentença e com a mesma resposta. Porque todos os anos, ela subia do mesmo jeito, ela pedia a mesma coisa, e ela tinha a mesma resposta, talvez você já está na igreja há um ano, talvez você já está há dois, talvez você já está há cinco, talvez já está há dez, talvez esteja concluente, amanhã está hoje na igreja, aleluia! Não sei quanto tempo você está no reino, aleluia na igreja, foi bebendo, buscando, pedindo ao Senhor, e há quanto tempo faz que você tem a mesma resposta, uma resposta desfavorável, talvez nos teus olhos e pra você, negativa! E não era porque ela não era crente, não era porque ela não teria o Senhor, a Bíblia vai dizer que ela era mais crente talvez do que eu, porque quando ela subia ao templo, pelo fato de ela não ter filhos, pelo fato de ela não ter o que dividir após ofertas como a Bíblia fazia, O Senhor, o Senhor marido não canta, ele dava um disco pra ela entregar, mas ele não dava só dez por cento, para ela lhe dava vinte! E todos os anos quando ela ia ao templo na igreja, ela não devia só dez por cento, daquilo que o Senhor marido lhe deu para ofertar e entregar o templo, ela dava vinte por cento, ela dava o dobro de suas venas, o dobro de suas afetas, para suprir a falta de seus filhos que não tinha! Então quando eu analiso essa situação, talvez Ana era muito mais crente do que eu, muito mais crente do que você, e o fato dela dizimar, o fato dela ofertar, e o fato dela ir à igreja, ao templo, quando era ordenado, eu não ia tão garantir que ela recebesse o que estava pedindo! E aí, como um bom questionador para as escrituras sagradas, foi isso que eu fiz esses tempos, foi isso que eu fiz esses dias, uns dias atrás, uns tempos atrás, eu pergunto em Deus, aonde está o erro, aonde está o defeito? 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 Da maneira correta? Da forma certa? Ela entrava no defeito? Ela entrava no tempo? Ela adorava? Ela buscava? Ela devia? E ela pedia, 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 pedia. Todos os anos ela pedia, 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 pedia. A Bíblia sagrada vai dizer que três vezes porém, todos os religiosos do sexo masculino tinham a obrigação de comparecer diante do Senhor, no setuário central. E isso acontecia anos após anos, anos após anos. Mas teve uma vez, teve um tio que ela subiu ao tempo. a decisão de dar, entre a sua mãe, o seu filho. Deixa o meu pai. Se em caminhando, volta, se em caminhando, volta, e ali, ela não pediu nada. Ela não pediu nada. em vez de pedir era oferecido e oferecer algo que ela ainda não tinha Aleluia ela chega diante do Senhor e diz Senhor se tu me deres é ofendível eu estou pedindo se tu me deres agora eu te ofereço eu estou pedindo eu estou pedindo eu estou pedindo algo que ainda não tem se tu me deres eu te devolvo se tu me deres eu te dou a vida sagrada vai dizer que algo diferente envolver aquela mulher na igreja algo diferente envolver aquela mulher no tempo tanto foi diferente que em um dos outros anos ela chamou a atenção do sacerdote mas naquele ano ela chamou naquele ano ela chamou a atenção do sacerdote porque algo diferente estava acontecendo na vida dela algo diferente estava acontecendo naquela igreja naquele tempo não é tempo e ele se aproximou até aquela mulher mulher porventura está estuma embriagada está bêbada bebendo muito vinho bebendo muito vinho e eu imagino eu imagino Ana membro da comunidade aliança olhando para o sacerdote aleluia 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 Milagre, 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 para repetir e comece a dar. Sacerdote é meu cheiro, mas o meu corpo treme, a minha perna treme, as minhas lágrimas rolam, eu como toda adormecida. Você tá parecendo uma mulher em B.H., ela não descobriu em B.H. Naquela época, outra vez, ela não entendia muito bem Ela não lembra porque não tinha passado O Pentecostes derrava os dois Mas se ela tivesse passado, ela já ia dizer o que estava acontecendo Mas se a galera não tinha passado, ela também não entendia Mas você já está entendendo Você já compreende Então começa a dar logo Começa a dar logo Começa a chamar a atenção do Pai Eu sei, é uma graça Ela deu o que não tinha Ela deu o que não tinha E recebeu o que precisava Se tu me der Eu te dou O que está disposto a lidar O que está disposto a oferecer Porque dá o que tem a base dela e você dá o que não tem Isso é fé, isso é fé no Deus que você serve Isso é poder, irmão Isso é milagre Isso é milagre E a mulher E a mulher sagrada diz que aquela mulher Ela sai Dali do tempo Falta para tua casa Tem o esposo e ela Tem ali o concebimento Tem ali relações E a mulher 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 Ela começa a sentir algo feio Ela começa a sentir algo crescendo Dentro de si Se formando Ai meu Deus Você está sentindo algo Ser gerado em você Você está sentindo algo Ser gerado em tua volta Deus é especialista Em trabalhar no cenário E nos envolve Deus é especialista Em mexer no cenário Que está em nossa volta Mas tudo que aquela mulher É uniação Derrota Tristeza Choro Lágrima Talvez depressão Angústia Mas a paz Ela dá O que não tinha Ela começa a receber O que Ela começa a receber Algo Que ela Pediu A vida Entra E eu fico imaginando A sensação Que Ana Ele sentia Primeira mexidinha A saia Que ela estava acostumada A vestida A usar Já no cabelo E depois de nove meses Ela é a luz Ao seu filho E depois que o menino Nasce Depois de um ano O marido chega e respira Chegou a hora E nós vamos ao tempo de novo Um ano se passou E ela dizia Esse ano Eu não vou Por que? Você não vai Não Eu não posso Porque eu só vou Agora o tempo O dia Que eu tiver Que eu tiver Que dar A minha maior Oferta Permita Permita Alcança Seus filhos Subiram E ela ficou Mas ao tempo Que é terminado Ana Subiu O tempo Novamente A Bíblia Sagrada Ela vai dizer Que ela sobe Ao tempo Novamente Depois de Desmamá-lo Versículo Vinte e quatro O menino Ainda pequeno Ela sobe A paz Que o Senhor Encilou Segurando O menino Após Ter acontecido Desmamá-lo Mas ainda Pequeno A Bíblia Sagrada Vai dizer Que quando Ela leva Samuel Junto Com Samuel Ela leva O meu filho De três anos De idade Ela leva Uma Arromba De farinha Em uma Vazinha De conchê De vinho Eles Sacrificaram O meu filho E levaram O menino Lá ali E ela disse Meu Senhor Juro Que portou a vida Que eu sou A mulher Que estende A pia Do teu lado Morando Ao Senhor Este é O pedido Que eu pedi Meu Senhor Concedeu O meu pedido Aleluia Aleluia Precê 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 Atenção Em uma Coisa Ela deu Antes De ter E deu Depois Que deu Porque ela Não só Levou O menino Ela Levou Também Um Vinho De três anos Ela Levou Uma roupa De farinha Numa Vazinha No colo Cheio De vinho Ela Entendeu O segredo Ela Deu Antes De ter E deu Depois Que teve O segredo É dar Porque É dentro De si Nós Teremos Que Deus Junte A nossa Calma Mas A nossa Calma Já está Juntada O que você Quer que Nós Juntam Sendo Que Ele Já disse Que levou Sobre si Todas As nossas Dores Já levou Sobre si Todas As nossas Inferidades O castigo Que nos Traz a paz Já está Sobre Ele E todas Estas Coisas Somos Mais Do que Vencer Nós Deus Jugará Tua Casa Ele Não só Já Jogou Mas Ele Está Esperando Uma ação Para Uma Reação Deixa eu Dizer uma Coisa Para você Que Deus Que Deus Falou Com Nesse Nesse Texto A Fonte Suprema De Alegria De Ana Não Se Achava No Filho Mas Do Deus Que Atendeu A Sua Oração Aleluia A Fonte Suprema De Alegria De Ana Não Estava Na Benção Mas Estava Na Benção Aleluia A Sua Fonte De Alegria Não Está Nas Coisas Que Deus Te Dá Mas Está Naquele Que Dá É Ele Quando Ana Entendeu Isso Ela Não Só Levou O Filho Mas Ela Levou Oferendas Ela Levou Sacrificios Ela Levou Farinha Levou Fica Levou A mulher Que Não Tinha Nada A Mais Fiserável Das Mulheres Aqui Passava Mais Vergonha Deu Meia Ação Agora Marcos Estava Perfecendo E Mais Está Adentro Que Missão É Esta Que Uma Mulher Passa A Vida Em Deu Pedindo Um Filho Mas Quando Ela Entende O Segredo Que Em vez De Pedir Ela Tem Que Dar Para Receber E Aí Ela Recebe Aquilo Que Ela Mais Esperou A Vida Que Ela Ferece Para Deus Você Está Disposto A Entregado A Deus Você Está Disposto Disposto A Entregado A Deus O Que É Que Você Precisa Entregar No altar De Deus Hoje O Que É Que Você Precisa Entregar No altar De Deus Hoje A A De Deus Você Está Em Tempo De Tempo Pedindo Álvaro E A Bíblia Vai Dizer Que Pedisse Não Recebês Porque Pedisse Mal Segura Eu Quero Te Oferecer Porque Eu Sei Que O Senhor Já Vai Para Dar Em De 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 Ei Esses Esses Eles Têm Que Deus É Especialista Em Complicar Para Descomplicar Deus Sabe Pois Ele Pede Deus Vai Dizer Senhor Não Tua Mulher Vai De Pra E Tu Terás A Filho Sério Senhor Sério E Ao Têm Determinado No Senhor Sá Geroso Exato Aí Olha como Deus Complica Mas Ele pode Descomplicar E Às Ele Descomplica Quando Complica De novo E Deus Não Tem Obrigação Ele Não Explica Nada Aleluia Tá Lá Aleluia Sua Feliz Curtindo E Lirei Deus Vem Para Abra Eu Quero Agora Eu Quero Exato Eu Quero Deus Eu Quero Aquilo Que Eu Te Dê Amo Entender Isso Entendeu Que Ela Precisa Dar Aquilo Que Na Verdade Não Era dela É Precisa Sacrificar Aquilo Que Na Verdade Não Nossa Porque Deus Não Está Te Provando Na Luta Ele Está Te Provando Na Benção Entenda Isso Deus Deu Prova Ninguém Na Luta Amém Não Amém Deus Prova Nascer Na Benção Porque Na Benção Porque Ele Sonho Do Coração De Que Fora Você Receber Ela Essa É A Grande Verdade Porque Na Prova Nós Já Estamos Mais Mergulhados Do que As Reis Na Prova Nós Já Estamos Mais Mergulhados Do Teu Azeitor No Azeite Que Não Precisamos A Azeite Mas É Na Hora De Abenço É Na Hora De A Fardura É Na Hora Que Minha De Chega É Na Hora Que Você Está Aqui Regozijando Com Na Ficola E Passar Provando Onde Está Do Coração Quem Verdadeiramente Você É Na Hora Você Está Andando Com Carro Melhor A Hora Que Você Tratou A Casa Os Móveis Ser A Produto Do O Vinho A Hora Que Estamos Aqui Com a Freira De Cachanha Levantada Desenvolve Glória a Deus Não Estamos Na Prova Tão No Dentro da mesa Que Está Juntando Nosso Coração A Mãe Onde Está Ele Está Provando Você Não Tão Tão Coração Está Provando Você Prove Se Você É Dímido Eu Sinto Deus Gerando milagres aqui Você Está Disposto A Gerar Milagres Mas Você Está Disposto Talvez Ei Ei Eu Não tenho tudo que Deus faz E Acredito que você também não tem nome que Deus faz Porque se você é amado você vai ver que Deus já tem qualquer coisa Deus já fez muitas coisas e eu não ouvido o que Deus faz a questão não é essa a questão é o quanto eu estou disposto a oferecer a guarda de mim porque quando falamos de oferecer achamos que é só dinheiro é só para não não faz parte também mas o quanto você está disposto a amar de sim o quanto você está disposto a oferecer de sim o que você está disposto a sacrificar o que você está disposto a oferecer o dia que ela do palco diante de Deus não pediu mas ofereceu Deus a Deus atendeu o dia o que abrião obedeceu e ofereceu o que é o favor de Deus não prega a mão de ele ele sabe o é o o o o o o o o reforço vai entre pai de nações e de uma grande antiga amém 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 aonde está teu coração chega amém 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 aonde está o meu coração amém eu estou disposto a oferecer eu estou disposto a sacrificar eu estou disposto disposta ei porque o senhor confirma a sua palavra o senhor fala nos nossos corações a tua palavra não volta vazia mas aonde está lá quase Deus está chegando todo lá meu filho Deus está chegando todo lá meu filho aleluia Deus está ouvindo o teu clamor Deus está ouvindo o teu clamor Deus está ouvindo o som das lágrimas correndo sobre os teus olhos porque Deus é Deus que faz Deus é Deus que realiza ainda existem profetas da terra que Deus usa para manifestar para nós resolvida às vezes está difícil eu sei que dá às vezes dá vontade de desistir eu sei que dá às vezes dá vontade de se esconder eu sei que dá Elias se escondeu Elias fugiu mas Deus não foi na caverna porque te levantei não foi pra se esconder que eu te coloquei na terra não eu te escolhi que é fazer diferença eu te escolhi para ser um portador de melatos um portador da minha glória um portador da minha presença é o tempo de manifestar o reino de Deus na terra é o tempo de manifestar o reino de Deus na terra Deus não está levantando uma geração ele já lutou ele precisa apenas capacitar aqueles que se dispõem a ser capacitados Deus já levantou filho Deus já levantou filha essa geração somos nós essa geração sou eu é você que Deus quer usar pra escrever uma história como escreveu com Ana pra escrever uma história como escreveu com Samuel pra escrever uma história como escreveu com Eli pra escrever uma história como escreveu com Eli Deus Deus quer te desmarco Eu vou a igreja, a Ana também ir Eu te ensino A Ana é o principal melhor que nós Mas qual foi o segredo que a diferença? Ela se dispôs ao rabo que não tinha E depois que teve, deu o que também já tinha Eu sei que existe algo aí que você pode oferecer Você pode oferecer mais no teu tempo Você pode oferecer mais na tua vida Você pode oferecer mais no teu respeito Você pode oferecer mais no teu chamado Você pode oferecer mais nos teus recursos Você pode oferecer mais nas suas crianças Você pode oferecer mais no seu amor Você pode oferecer mais no seu carinho Você pode oferecer mais, 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 mais O que vocês estão dispostos a oferecer hoje? Para que algo maior aconteça na tua vida? Para que o milagre de Deus se materialize na sua vida?